Boa noite a todos. Embora estejamos com frio, mas nós estamos com uma linda lua cheia aqui em Curitiba. Claro que vocês não vão poder ver, mas podem imaginar. Hoje nós temos o grande prazer de trazer o pessoal do Arraiá do Pâncreas, como o pessoal que vai nos brindar com magníficas experiências. Nós vamos, então, deixar claro que nós não temos nenhum patrocínio para essa reunião. Essa reunião vai ser feita pela grande boa vontade dos palestrantes e dos organizadores. Então, quero agradecer muito, em nome da diretoria da nossa associação, a colaboração de vocês. Não é fácil sair da sua rotina para fazer uma palestra como essa. Muito bem. Então, nós vamos ter o prazer de ouvir primeiro o professor Celso, que é livre docente do Departamento de Cirurgia e Anatomia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. A seguir, faremos alguns minutos para as nossas discussões. E depois, então, o professor Júlio Ochebra, que é titular da disciplina de gastroenterologia dos juízes de fora, fará a sua aula. Agradeço muito de novo. E vamos dar início, então, com o doutor Celso. Boa noite a todos. Não sei se vocês estão vendo a minha tela aí já. Sim. Sim, Celso. Então, perfeito. Boa noite a todos. Mais uma vez, eu agradeço o honroso convite de estar aqui. É sempre um grande prazer falar com a doutora Lorete, uma pessoa fantástica, extremamente gentil, um ícone na gastroenterologia. Tem como também com a doutora Raquel. Que a gente, Raquel, até se vê mais praticamente todas as terças-feiras, às seis horas da manhã. Então, eu vou dar um overview sobre as lesões císticas pancreáticas e eu vou falar bem sobre o manejo prático, aquilo que o gastroenterologista deve saber, aquilo que não só o gastroenterologista, mas também o cirurgião, o próprio endoscopista. E eu começo com uma frase, uma frase que eu posso dizer que essa frase é realmente minha, que até hoje eu não me arrependi de ter biopsiado lesões pancreáticas. No entanto, já me arrependi de não tê-la feito. Isso é uma frase que eu venho falando há algum tempo, porque realmente, e eu vou mostrar para vocês o quanto isso já impactou na minha vida. Na verdade, a prevalência dos cistos pancreáticos incidentais, de acordo com a idade, ela tem aumentado com o passar dos anos. Quanto mais idoso se fica, mais chance de você ter cistos. E a prevalência global dos cistos, hoje, na literatura, está em torno de 15%. Esse é um trabalho realizado com ressonância magnética, 3 Tesla, que mostra, é um trabalho nosso, da Escola Paulista de Medicina, que mostra quantos casos a gente tem de lesões císticas pancreáticas incidentais. Outro conceito básico que nós temos que ter é em relação ao risco de malignização dos cistos pancreáticos. Então, se você analisar esse trabalho que foi publicado, aliás, é um compilado de dois trabalhos, de 2012 e 2011, quando você tem um IPMN do tipo ducto secundário, a chance de malignização está em torno de 40%. Se for do ducto primário, em torno de 65%. Por outro lado, as neoplasias císticas mucinosas, que pode ser o cisto adenoma mucinoso, as neoplasias císticas serosas, a neoplasia sólida pseudopapilar, que é o tumor de Frantz, e o NET, ou seja, a neoplasia neuroendocrina cística, ela não tem uma epidemiologia ainda confirmada, ou seja, a gente não sabe muito bem qual é que é a história natural. E eu tenho que confessar que mesmo médicos que lidam com bastante lesões císticas pancreáticas, eles não têm ainda uma avaliação pormenorizada da história natural dessas lesões. Isso tem que ficar bem claro. Quando a gente recebe no consultório, por exemplo, um paciente que traz uma tomografia como essa, ou que traz uma ressonância como essa, que tem lesões císticas na glândula pancreática, dispersa por toda, multifocal, ou uma lesão única, uniloculada, a gente já se depara com dois problemas, né? Primeiro, existem diferentes tipos de cistos que têm um variável risco de apresentar carcinoma invasivo, como eu mostrei no diapositivo anterior. E o pior, né, é que a tomografia computadorizada, apesar dos avanços, a ressonância magnética, apesar dos avanços, e a própria ecoendoscopia têm uma sensibilidade extremamente limitada para detectar se a lesão é maligna ou não. Então, por exemplo, eu vejo esses dois exames de imagem, muito bem feitos. Será que esse paciente tem algum sinal de malignidade? É muito difícil dizer. Inclusive, pacientes assintomáticos, às vezes, podem apresentar uma lesão maligna. Então, quando você recebe, por exemplo, no consultório, essa gama variada de exames de imagem, onde você tem vários tipos de exame, vários tipos de lesões císticas, das mais variadas, você se coloca no lugar do pensador. O que é que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que fazer? E eu vou mostrar para vocês os dilemas que a gente tem. É óbvio que o gastroenterologista, ele tem que seguir um guideline. E o guideline mais aceito hoje em dia, primeiro foi o de Sendai, de 2006, depois o de Fukuoka, de 2012, onde eles começaram a avaliar alguns estigmas de alto risco, como, por exemplo, a icterícia, componente sólido com realce, e o ducto pancreático, por exemplo, maior do que 10 milímetros. Então, por exemplo, um paciente como esse, que tem um ducto pancreático assim, realmente a chance dessa lesão já ser maligna é muito grande, como vocês podem ver aqui nessa tomografia. Então, além disso, existem os chamados sinais preocupantes. E esses sinais preocupantes podem ser detectados tanto pela tomografia, como vocês estão vendo aqui, um nódulo mural não captante, como pela ecoendoscopia, onde nós estamos vendo aqui outro nódulo mural. Mas quais são realmente os sinais preocupantes baseados no Fukuoka de 2012? São pacientes que evoluem com uma lesão como essa, por exemplo, e tem pancreatite. Espeçamento da parede do cisto, nódulo mural não captante, ducto pancreático entre 5 e 9 milímetros, e ducto pancreático principal, com alterações abruptas do calibre do parêntema, principalmente do pâncreas distal, você deve realmente ficar preocupado. E aí, esse é o algoritmo. E no algoritmo, quando você tem fatores de alto risco, por exemplo, como icterícia, os componentes cíticos que eu falei, você pensa o quê? Considerar direto esse paciente como procedimento operatório. E aí, você tem os worrisome features, ou seja, os estados preocupantes, que eu já citei para vocês anteriormente. Nesse caso, você indica hoje a ecoendoscopia para fazer um melhor estudo desses pacientes e também do fluido cístico. Mas a gente tem que lembrar que quando a gente vai na literatura e a gente vê qual é a sensibilidade do Fukuoka 2012 e a especificidade para determinar se uma lesão cística, que a gente vê no exame de imagem, é maligna ou benigna, a gente vê que a sensibilidade é de 81,3% e a especificidade é de 69,1%. Eu não vou nem discutir aqui, porque eu realmente não sigo, que é o da Associação Americana de Gastroenterologia, que é, única e exclusivamente, um guideline para as lesões assintomáticas. E também não vou discutir aqui os guidelines europeus. Na verdade, quando a gente tem vários guidelines de várias sociedades, a gente sabe que a gente não sabe muito bem por onde a gente está indo. Então, a gente tenta seguir realmente o de Fukuoka. Na validação dos estudos, como vocês podem ver, o Fukuoka de 2012, ele aumenta a especificidade, porém diminui a sensibilidade para a detecção de tumores malignos. Então, isso é ruim, porque se eu tenho um guideline que não me dá realmente o diagnóstico, aí realmente a coisa fica realmente difícil para esse tipo de paciente. E aí foi criado o Fukuoka de 2012, que é aquele de 2017, que é aquele que, além dos worrisome features, se você encontra, por exemplo, linfonodomegalias, se você tem um aumento do CA19-9, ou se esse cisto cresce mais do que 5 milímetros em dois anos, opa, vamos ligar o sinal de alerta e vamos fazer a equendoscopia nesses pacientes. Do ponto de vista prático, e agora eu vou passar para os casos clínicos, nós temos o seguinte, nós temos que fazer uma combinação de achados para fazer o diagnóstico da melhor forma possível. primeiro nós precisamos estudar muito bem a apresentação clínica desses pacientes. Depois, nós temos que estudar os exames de imagem e peça para o paciente no seu consultório trazer exames de imagem que estão na gaveta. Isso é importante, porque às vezes você consegue fazer o diagnóstico. E em caso de dúvida, não existe. Equendoscopia, compulsão, realmente tem nos ajudado e ajudado muito. Então agora eu vou passar exatamente para a prática, para a prática clínica. Todos os casos que eu vou apresentar aqui são casos da minha prática clínica diária, que eu fui coletando, eu criei esse arquivo para a gente mostrar exatamente quais são as nossas dificuldades. E na verdade, cada caso é um caso e cada caso é difícil. Quais são as situações clínicas que a gente tem hoje? Sempre lembrando que a lesão cística de pâncreas deve ser avaliada de forma multidisciplinar. Isso é muito importante. Ou seja, a gente não pode simplesmente não colocar o radiologista na parada, o gastroenterologista clínico, o endoscopista e o cirurgião. Ou seja, para a gente tomar a melhor atitude desses pacientes, nós precisamos envolver todo mundo. Mas, a gente sabe que existe situação clínica onde a cirurgia é baseada exclusivamente na clínica do doente, na tomografia e na CPRM. Nós temos um segmento baseado na clínica, também nos exames de imagem. E nós temos a velha pergunta, será que eu devo fazer a ecoendoscopia com biópsia? Ela vai mudar a estratégia terapêutica? Então, vamos ver o que acontece. Vamos ver esse caso aqui. Esse caso é o caso de uma mulher de 51 anos que era totalmente assintomática. Nos antecedentes pessoais, ela tinha hipertensão, diabetes mérito, não bebe, não fuma. E ela foi fazer um check-up, 51 anos, e a tomografia veio com esse diagnóstico. sinais de pancreatite aguda numa paciente totalmente assintomática com Baltasar D. Aí, praticamente três meses depois, essa paciente fez uma ressonância magnética em uma CPRM, que vocês estão vendo aqui uma lesão com espessamento de parede, como vocês podem ver aqui. Quando eu vi essa lesão, eu não fiquei com muita dúvida, uma lesão na cauda do pâncreas de uma mulher de 51 anos, eu falei, bom, acho que essa paciente não precisa de ecoendoscopia. Na realidade, ela veio para mim para fazer uma ecoendoscopia. Mas acho que ela é totalmente desnecessária. E foi exatamente aquilo que, conversando com o cirurgião, nós mandamos para o cirurgião para ele fazer uma pancreatectomia. Foi feito um ultrassom intraoperatório que identificou um nódulo que não tinha Doppler. E aí, aqui vocês estão vendo o resultado da peça. Bem rapidamente, para vocês terem uma ideia, essa paciente tinha simplesmente um pseudocisto de pâncreas. Ou seja, nós indicamos um tratamento cirúrgico para um pseudocisto de pâncreas. Aí fica a pergunta, será que a ecoendoscopia teria ajudado? Realmente, foi um dos casos em que eu me arrependi de não ter feito o procedimento. Mas, a gente também não sabe o que poderia acontecer. Outro caso de cirurgia. Paciente mulher, 53 anos, que tinha doença de Crohn, diagnosticada há 11 anos. A tomografia mostrava um processo inflamatório no sigmoide e foi identificado um cisto pancreático incidental no corpo do pâncreas. Olha aqui o cisto, vocês estão vendo exatamente a lesão cística do pâncreas, medindo aproximadamente 2 centímetros, bem no corpo do pâncreas. Praticamente uma mulher na mesma idade do que a anterior. E aí, fica aquela velha pergunta, o que eu faria no meu consultório? Eu vou mostrar para vocês o que foi feito. Eu fiz uma ressonância magnética nessa paciente e a ressonância magnética me disse que se tratava de um IPMN do tipo de Branstad. E aí, ficou aquela velha pergunta também, o que é que eu devo fazer agora? Indico o procedimento operatório, porque se vocês perceberem bem, existe aqui uma alteração do parêntema pancreático, existe uma lobularidade, a lesão media mais do que 2 centímetros, nessa época se dava muito mais valor para o tamanho da lesão cística. Então, nós resolvemos, nesse caso, de comum acordo com cirurgião, nós decidimos não fazer a ecoendoscopia com biópsia e encaminhamos a paciente para o cirurgião para que ele fizesse uma pancreatectomia subtotal. Foi feita uma pancreatectomia subtotal sem esplenectomia, graças a Deus, e essa parte que vocês estão vendo todo o momento da dissecção, aqui é o local onde estaria a cauda do pâncreas e aqui vocês estão vendo a lesão. Uma lesão totalmente fibrosa, uma lesão com pequenas áreas císticas e o diagnóstico final foi de um cisto adenoma seroso, ou seja, mais um procedimento operatório em uma doença que hoje se sabe que nem necessária a cirurgia é. Bom, vamos para essa paciente, ou seja, essa paciente é uma paciente que chegou no nosso consultório, 46 anos, assintomática, e ela fez uma ressonância magnética por check-up. E o diagnóstico foi de um IPMN tipo 2 menor do que 2 centímetros, um segmento há 4 anos, fazendo esse tipo de procedimento baseado nos guidelines de Sendai. Isso já é um caso antigo. E aqui vocês vão ver o filme. Então, a paciente de 46 anos, assintomática, foi fazer um ultrassom na ginecologia, viu um cisto do pâncreas. E aqui vocês estão vendo a lesão cística do pâncreas. Aqui é a colângio pancreatorressonância. E aí nós fizemos uma ecoendoscopia. essa paciente, a gente fez a ecoendoscopia e quando a gente fez a ecoendoscopia, nós notamos que existia um espessamento da parede com áreas císticas aqui, com uma área cística. Então, nós fizemos a biópsia para confirmar o diagnóstico. Veja como é importante a confirmação do diagnóstico. A gente passou uma agulha, aspirou todo o conteúdo do líquido, então foi possível mandar bioquímica para a bioquímica e também para a anatomia patológica e veja o diagnóstico. Uma neoplasia neuroendócrina. Ou seja, mudou completamente o tratamento dessa paciente. Essa paciente, ao invés de ficar no segmento, ela teria que ser operada. Outro caso, por exemplo, de um segmento baseado na clínica e nos exames de imagem, é um caso, essa aqui é a primeira imagem dele quando ele chegou no consultório há pelo menos uns sete anos. É um homem de 62 anos, assintomático e no check-up também um cisto de pâncreas exatamente com comunicação com o ducto pancreático principal localizado no processo no ciforme. Esse é um IPMN típico de ducto secundário. Então, nós optamos pelo segmento e a gente vem seguindo até hoje com o CA19-9, às vezes com ecoendoscopia e às vezes com ressonância magnética. Vocês estão vendo aqui mais uma imagem de um paciente. Esse é um caso extremamente interessante e é uma mulher de 63 anos que em 2000 contava uma história de colestectomia videolaparoscópica. Em 2004, uma pancreatite aguda biliar. Em 2004, o ultrassom mostrou esta lesão. Em 2006, o ultrassom abdominal mostrou que a lesão continuava lá, mas tinha um aumento e com uma vegetação e o CA19-9 era normal. Aí, em 2006, ela fez uma TC no corpo e na cauda que mostrava uma lesão cística com o espessamento da parede, como vocês podem ver aqui. Essa paciente foi indicada à ecoendoscopia e a ecoendoscopia, como vocês vão ver aqui, mostrou que se tratava que as nodulações ou vegetações que estavam no interior nada mais eram do que debris. Esse é um caso também antigo que eu mostro sempre porque essa paciente já estava indicada uma pancreatectomia corpo-caudal e, na realidade, a pancreatectomia corpo-caudal não era necessária porque quando a gente introduziu a agulha, vocês vão perceber que vai passar com muita tranquilidade e aqueles debris vão se desfazendo, como vocês estão vendo aqui, mostrando que realmente se tratava de um pseudocisto pancreático com esse grau de avaliação que a gente tem aqui, que é o grau de amilase de 23 mil, um CEA de 11.8 e um CEA de 19.9 de 400 unidades. Então, aqui vocês estão vendo toda a aspiração do líquido, era um líquido amarelado, era um líquido bem leitoso, ou seja, mostrando que se tratava de um pseudocisto realmente crônico desse tipo de paciente. Agora, existem outros casos, que aqui, por exemplo, será que eu devo fazer a ecoendoscopia com função? Essa é uma pergunta que a gente se faz sempre no consultório, mas a gente tem que ter em mente sempre que se ela vai mudar a estratégia terapêutica, ela deve ser feita, como, por exemplo, nessa paciente, 60 anos, assintomática, ultrassom abdominal com cisto no corpo do pâncreas, e vocês estão vendo esse nódulo. Se a gente prestar bem atenção nesse nódulo, na tomografia, nós vamos ver que nós encontramos algumas pequenas áreas cepitadas, né? Realmente, podia ser mesmo. E aí, a ecoendoscopia, como vocês podem ver aqui, uma lesão de uma área microcística, né? Mostrando que realmente parece se tratar de um cisto adenoma seroso. nós fizemos a biópsia e confirmou a presença de um cisto adenoma seroso. E essa paciente é uma paciente que a gente tem feito o acompanhamento dessa paciente por muito tempo, realmente sem a necessidade de um procedimento operatório. Essa é uma mulher interessante, é um caso interessante, uma mulher de 21 anos que tinha a seguinte história. Ela teve dor abdominal após um coice de cavalo no abdômen. A tomografia mostrou sinais de pancreatite aguda. E aqui vocês estão vendo o diagnóstico que foi feito que foi de hematoma pancreático. Bom, o paciente, depois desse trauma, não apresentou mais qualquer tipo de alteração. E aí, essa paciente foi enviada para a ecoendoscopia para fazer a biópsia. E a ecoendoscopia mostrava um aspecto de pseudocisto. Quando eu olhei para essa imagem, falei, isso aqui é um pseudocisto. Mas não muito convencido e realmente com a vontade de biopsiar, porque essa é uma lesão muito tranquila de biopsiar e que não tem também complicações, a priori, a gente fez a biópsia e o diagnóstico foi de um tumor de frantes. Ou seja, olha só como é que, às vezes, a história clínica do paciente pode nos enganar. Essa paciente foi submetida a um procedimento operatório que realmente confirmou o diagnóstico de tumor de frantes. Esse é um outro caso, é um caso de uma ecoendoscopia que foi realizada também num homem de 54 anos, também um outro paciente assintomático, que foi fazer um check-up e ele encontrou um cisto na cabeça do pâncreas de 2 centímetros. E o diagnóstico do ultrassom foi de cisto simples pancreático. Esse paciente referia etilismo social e tabagismo, negava pancreatite aguda e esses são os exames de laboratório que ele tinha, ou seja, praticamente todos os exames normais para esse quadro. Aqui vocês estão vendo a tomografia computadorizada com uma pequena área cística na região do processo unciforme do pâncreas. Essa paciente foi submetida a uma ressonância magnética que mostrava também uma lesão, está vendo? Trilobada, na região do processo uncinado do pâncreas. E esse paciente foi submetido ao procedimento de ecoendoscopia, como vocês podem ver aqui. Então, aqui vocês estão vendo a papila, aqui vocês estão vendo a lesão, exatamente como a gente vê na ressonância magnética, e aqui o momento da punção aspirativa ecoguiada. A punção aspirativa ecoguiada conseguiu seis ml de líquido, foi mandado para a bioquímica e também foi mandado para o anatomopatologista que revelou que se tratava realmente de um IPMN. E aí, nesse caso, aqui vocês estão vendo uma neoplasia intraductal mucinosa, e ele mostrava uma tipia citoarquitetural leve. Com uma milase de 857, um CA de 321 e um CA199 de 1.121 unidades por ml. E aqui vocês estão vendo o aspecto dessa biópsia, mostrando realmente que se tratava de uma neoplasia intraductal mucinosa papilífera com epitélio gástrico, e não com epitélio, desculpe, com epitélio intestinal e não gástrico ou pancreato biliar. Esse paciente foi operado, aqui vocês estão vendo, esse é um filme do professor Marcel Machado, onde ele fez única e exclusivamente, é um vídeo muito bonito, que mostra a uncinatectomia, ou seja, ele tirou única e exclusivamente, olha aqui a estrutura vascular, está vendo? Ele fez uma cirurgia aberta, e ele fez uma uncinatectomia para esse paciente, e aqui vocês estão vendo o resultado da colange e da pancreatografia que ele fez no intraoperatório, mostrando que estava totalmente preservado, ou seja, ele tirou única e exclusivamente o pâncreas, preservando o parênquema pancreático, que é fundamental para se fazer esse tipo de procedimento. E confirmado o resultado da biópsia, que foi uma neoplasia intraductal mucinosa papilífera, forma borderline, com a tipia cito-arquitetural totalmente moderada. Esse último caso é uma mulher de 52 anos, que há cinco meses tinha uma dor em faixa do tipo cólica, com vômitos de plenitude, ultrassom e tomografia mostrava uma coleritias e cisto na cabeça do pâncreas e o exame físico era normal. Aqui vocês estão vendo a TGO de 97, TGP de 46, VUMAGT de 654, fosfatase eucalina elevada e bilirrubina também um pouquinho tocada. A tomografia computadorizada mostrava essa lesão na cabeça do pâncreas, ou seja, a própria tomografia não mostrava lesões, mas será que vale a pena, por causa dessas alterações, uma bilirrubina tocada, ou seja, estava com um pouco de quiterícia, será que vale realmente a pena a gente já mandar diretamente para a cirurgia? A gente não pode estar frente a uma lesão serosa que está comprimida do ducto pancreático principal? São todas essas questões que nos levam a fazer a equendoscopia com biópsia. Fizemos uma ressonância magnética e a ressonância magnética também foi inconclusiva para fazer o diagnóstico ou de um cisto adenoma seroso ou de um IPMM. Falava única e exclusivamente num cisto complexo de pâncreas e não excluiu a neoplasia, mas mostrava que tinha colerbitíase. Então, o que fazer? Faço só a colistectomia, funciono, deixo o pâncreas lá, já faço direto a colistectomia e faço uma remoção da lesão pancreática, uma dodenopancreatectomia. Então, olham quantas questões que nós temos que responder e isso que é extremamente importante. Esse paciente foi para a equendoscopia, na equendoscopia vocês estão vendo aqui o tipo de lesão, é uma lesão que tinha grande quantidade de debris no seu interior, nós fizemos a punção aspirativa e olha a bioquímica, um CEA de 39.900, um CA199 de 1000 e uma milase de 107 e ele tinha uma secreção bem espessa de coloração marrom. Não foi possível fazer o diagnóstico pela biópsia, mas com esse CA199 nós não tivemos muita dúvida esse CEA tão elevado nós não tivemos muita dúvida já que estava com icterícia de enviar esse paciente para o procedimento operatório ao qual foi feito. Essa paciente foi submetida a uma cirurgia e se tratava de um cistoadenoma seroso, como vocês podem ver aqui. E acho que agora realmente por fim esse caso, é um outro caso, um homem de 76 anos que começou com um quadro de icterícia há três dias, uma colia fecal e colúria, uma obesidade mórbida grau 1 e ele já vinha fazendo controle de IPMM por ressonância e ecoendoscopia há quatro anos. E ele já tinha feito, inclusive, num outro serviço aqui em São Paulo, uma biópsia que foi inconclusiva. E ele chegava com essa ressonância magnética, mostrando uma formação cística, lobulada, muito semelhante ao caso anterior, medindo 2,3 centímetros em íntimo contato com o ducto pancreático principal, sugestivo de IPMM. Essa aqui é a ressonância, vocês podem ver que ela é bem parecida com a outra, só que esse aqui, a lesão não está no processo encinado, ela deveria estar nesta posição, ela estava já na cabeça do pâncreas. E aqui vocês estão vendo as alterações de amilase, de lipase e de todas as outras provas hepáticas. Nós fizemos a ecoendoscopia, que realmente a ecoendoscopia, nesse caso, é importante, vamos ver se aqui o vídeo corre, mas infelizmente o vídeo não está correndo, mas a gente encontrou uma lesão cística com uma área de espessamento ao redor. Então aqui vocês estão vendo o espessamento da área cística e nós fizemos a biópsia dessa região. O anátomo patológico veio como um adenocarcinoma bem diferenciado e a peça operatória, a peça operatória infelizmente não entrou, o resultado da peça operatória, porque esse paciente foi operado, foi feita uma dodenopancreatectomia e esse paciente tinha um colângio carcinoma, ou seja, e foi classificado como um PT2N1, mostrando que realmente a ecoendoscopia mudou o diagnóstico desse paciente, sendo realmente necessário o procedimento operatório. Muito obrigado, me coloco à disposição agora para a discussão e mais uma vez eu agradeço ao convite de participar dessa mesa e da Sociedade de Gastroenterologia do Paraná. Muito obrigada, professor Celso. Eu gostaria então agora de reapresentar a nossa professora Raquel, porque todo mundo já sabe que dispensa qualquer apresentação, mas eu gostaria de apresentá-la para que ela conduzisse durante alguns minutos a nossa discussão. Inclusive, como primeira pergunta, eu gostaria que falasse em relação àqueles que nos estão assistindo, essa novidade, porque até há um tempo atrás, quando ainda eu fazia a clínica geral, a gente não tinha toda essa disponibilidade de aparelhagem e a gente nunca imaginou que ia poder fazer bióxia dessas lesões. Então, isso para alguns ainda é uma novidade, então a ecoendoscopia e a gente tem que treinar agora os patologistas, porque colher o material vocês colhem, mas eu quero ver agora, eu como sou mãe de patologista, já sei, tem que treinar porque a resposta é muito importante. Então, professora Raquel, a senhora pode comandar a discussão por gentileza. Boa noite a todos. Celso, muito obrigado por ter participado, foi excelente trazendo casos clínicos, acho que é isso mesmo que nós, como gastroenterologistas, também queremos, porque é o dia a dia do consultório. e eu começaria com uma pergunta que eu acho fundamental, eu já sei a sua resposta, referindo-se à necessidade da biópsia para muitos casos, mas a partir de qual tamanho você vai indicar a biópsia num paciente que tem um cisto sem nenhum sinal preocupante? Ele veio porque fez uma ecografia para rastreio de alguma outra coisa ou por nenhuma razão e acharam um cisto lá pequeno, sem sinais nenhum preocupante pela ecografia e fez uma ressonância também, não mostrou sinal preocupante a partir de que tamanho que eu tenho que pensar em fazer ecoendoscopia com pinção. Olha, em primeiro lugar, quero agradecer o comentário da professora Lorete. é fundamental o patologista em todo esse processo. Uma vez que você faz a biópsia, você tem que ter uma patologia. Da mesma forma, Raquel, respondendo a sua pergunta, é fundamental você ter um excelente radiologista e um radiologista que você confia. Então, por exemplo, eu estou mostrando aí uma nuance de vários anos da minha experiência, ou seja, vocês viram alguns vídeos antigos, porque naqueles dois primeiros casos que eu indiquei a cirurgia sem fazer ecoendoscopia, eu me arrependo. Entende? Por quê? Porque eu poderia ter feito uma biópsia e talvez ter feito o diagnóstico e evitado que esses pacientes fossem submetidos a um procedimento operatório. Então, por exemplo, eu não dou muita atenção ao tamanho. Eu dou muito mais atenção a, por exemplo, eu recebo uma radiologia, eu recebo uma tomografia. Eu não tenho dúvida de conversar, por exemplo, com a minha radiologista aqui, tem duas pessoas que eu confio aqui em São Paulo, muito, uma é a doutora Susan e a outra o doutor Roberto Blasmal. Quando eu mostro esse exame, digo para eles assim, mas eu pressiono. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um IPMN ou isso aqui é um cisto seroso? Ah, Celso, eu não sei, não dá para eu te dizer. Se eles que têm uma experiência muito grande não sabem, então eu vou partir para a biópsia. Porque eu preciso ter um diagnóstico. Eu preciso ter um diagnóstico para mostrar isso. Você viu há pouco tempo um caso que nós apresentamos onde tinham duas lesões, uma lesão maior que não veio o diagnóstico através da punção e na menor que veio o diagnóstico. Então o tamanho não influencia. O importante é o seguinte, todos nós aqui, e é esse o conceito que eu quero que vocês tenham, se a tomografia é duvidosa, se a ressonância é duvidosa, então tem que fazer com endoscopia com biópsia. Eu não tenho mais muita dúvida em relação a isso. Agora, se eu tenho um radiologista que me diz, Celso, isso aqui é um cisto adenoma seroso, ok, eu estou tranquilo. Perfeito. Eu estou acompanhando aqui, se alguém tiver uma pergunta a fazer, por favor, coloquem ali no nosso bate-papo as perguntas que nós vamos repassar, porque o Celso não vai poder continuar até o fim da reunião, então vamos aproveitá-lo nesses momentos agora. Uma outra pergunta em relação à função, Celso. Eu vejo uma segurança muito grande, e até parabenizo pelos casos, se vejam uma pessoa tão experiente quanto o Celso, de tantos anos, vejam as dificuldades que nós encontramos no dia a dia. E é bem isso, é isso que a gente vê, nunca é como está descrito no guideline, nunca é exato daquela maneira, você sempre tem que usar a equipe de radiologistas, como você falou, para nos ajudar e assim por diante. Mas, que preocupação você teria, quais os efeitos adversos ou complicações da função? Para você, eu sei que é muito seguro, mas vamos dizer o que a literatura tem dito para a gente. Não, para mim, não é muito seguro também, Raquel. Todas as complicações, todas as complicações que são descritas na literatura, eu já tive. Eu já tive pancreatite, eu já tive pancreatite leve, já tive pancreatite moderada e já tive pancreatite severa. Já tive sangramento, já tive sangramento intracístico, já tive sangramento de parede, nunca tive perfuração e nunca tive infecção. Por quê? Porque eu tomo alguns cuidados técnicos. Para você não ter infecção e perfuração, você primeiro tem que fazer, para evitar perfuração, fazer a punção o tempo inteiro olhando a agulha entrando na massa, no ponto alvo. Isso é fundamental. Segundo, para não ter infecção, tem que aspirar todo o conteúdo do cisto. Não pode deixar conteúdo no cisto. E aí, você pode usar antibiótico ou não usar antibiótico. Eu sou muito, assim, eu uso antibiótico, mas eu fiquei muito feliz com o trabalho que saiu agora de um grupo espanhol no gastroenterology. Dois trabalhos saíram muito interessantes. Um é o do gastroenterology que saiu há algum tempo que é mostrando que é desnecessário o uso de antibiótico antes e depois da punção e lesões císticas. E o outro é que depois da biópsia com agulha para cor, é desnecessário o rose. Isso saiu no gastroenterology. Isso não saiu no gastrointestinal endóscope, no endóscope, saiu no gastroenterology. Então, quer dizer, é uma revista de muito peso e que mostra que realmente é uma coisa que eu já falava há muito tempo, que o rose é totalmente desnecessário. Ou seja, você não precisa ter um patologista na sua sala para fazer esse tipo de diagnóstico. Isso é um gasto muito grande. Então, é exatamente isso. Eu já tive todas as complicações possíveis. É raro, está em torno de 1% até chegando a 2%, não mais do que isso. E eu também estou praticamente como na literatura, igual. É que é assim, a gente faz bastante punção já há muito tempo, então a gente se sente seguro mesmo em puncionar esses pacientes. Tem uma pergunta aqui, Celso, do Carlos Calegari. Ele está perguntando qual a importância da medida da glicose no líquido do cisto. Isso ajuda a diferenciar o cisto muito finoso? Sim. Eu tenho usado, desde que eu aprendi a fazer com endoscopia, com biópsia, eu tenho usado três provas inicialmente, que eram o CES, a C19 e a amilase, e mais recentemente, nós temos usado a glicose. E realmente a glicose ajuda a fazer o diagnóstico. Mas eu volto a dizer uma coisa que eu sempre falo. Quando eu tenho material, por exemplo, se eu conseguir aspirar de um pequeno cisto, um CC, um CC eu não vou conseguir fazer. Glicose, CES, a C19, amilase. O que eu faço? Eu mando isso para o patologista. Eu prefiro que o patologista me diga que o material é pausicelular do que eu vi, por exemplo, com uma glicose menor do que 2 e um CEA de 288, por exemplo, que está acima do COTOF para fazer uma lesão neoplásica, um cisto neoplásico. Então, as provas bioquímicas, elas têm uma sensibilidade para mostrar se a lesão é neoplásica ou não muito baixa. então, realmente, não vale a pena. Ou a gente melhora o diagnóstico, e é isso que a gente está tentando fazer, através do COR, biopsiando a parede dos cistos, ou a gente vai ter, e é o que eu espero, que a biologia molecular ou qualquer outro tipo de avaliação imunistoquímica, mais pormenorizada, possa fazer esse tipo de diagnóstico. Excelente, Celso. Diga lá, Júlio. Posso fazer uma pergunta para o Celso? Por favor. O Celso, era isso que eu queria saber, essa questão da biópsia. Porque a agulha fina, você não, obviamente, você consegue só aspirar para bioquímica e citologia. Aí você introduz outra agulha quando você vai fazer a biópsia? Como é que é isso na prática? Não, hoje, hoje, por exemplo, nós temos uma agulha que é uma agulha de 20 gaúres. Ou seja, porque assim, até bem pouco tempo existiam as agulhas de 25, 22 e 19 gaúres. Para eu conseguir aspirar o líquido, eu tinha que usar uma agulha de 19 gaúres. Porque assim, quanto maior o gaúre, mais fina é a agulha. Vamos lembrar disso. Então, o que acontece? Eu tinha que usar uma agulha de 19 gaúres para conseguir aspirar o líquido. Só que essa agulha de 19 gaúres é uma agulha difícil de introduzir no interior do cisto. Então, o que eu tenho feito? Surgiu no mercado uma agulha que é o intermediário entre o 22 gaúres e o 19 gaúres, que é a agulha de 20 gaúres. Então, ela tem um manuseio mais fácil e ela permite aspirar o líquido e, além de tudo, ela é um core biópsi. Então, através disso, eu consigo fazer o diagnóstico. Para vocês terem uma ideia, nós estamos hoje com uma sensibilidade para fazer o diagnóstico diferencial de IPML e outras lesões císticas do pâncreas, ou seja, classificar o cisto em aproximadamente 75% ou 80% dos casos. Ou seja, é uma evolução muito grande através de uma agulha de biópsia. Isso é uma coisa que a literatura ainda não fala. A literatura ainda não fala. Então, isso é uma coisa que a gente está procurando agora. Nós vamos começar a... Nós estamos levantando todos os nossos casos. Hoje, a gente já está com 104 casos de lesões císticas puncionadas com essa agulha para fazer o diagnóstico, para tentar fazer o diagnóstico dessas lesões císticas. Celso, muito obrigada. A gente teria muitas outras perguntas para fazer, mas eu sei que, infelizmente, você não vai poder continuar conosco aqui, né? É uma pena, mas agradeço muito você ter trazido todos esses casos para nós e ilustrou muito o dia a dia do estudo do pâncreas. Muito legal, Celso. Eu que agradeço. Espero que venha mais ele. Eu que agradeço. Agradeço também à doutora Lorete. Agradeço à Raquel, a todos aqueles que estão assistindo. E quero pedir desculpas ao meu amigo Júlio Chebre, porque eu queria muito assistir a aula dele, mas, infelizmente, por motivos familiares, eu não vou poder assistir a aula. Muito obrigado, viu, para todos vocês e que tudo dê muito certo aí. O Demarito, estou vendo o Edemari, estou vendo o Heitor Guimarães aqui, um abraço para todos vocês, Marcos Clarence e todo mundo que está aí. Tchau para vocês, gente. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, Celso. Obrigada, Celso. E nós vamos pedir para você que tenha paciência de retornar mais algumas vezes. Eu sempre estarei à disposição, sempre estarei à disposição, tá? Tchau para a senhora. Tchau. Tchau. Então, acho que podemos continuar com a aula do doutor Júlio, compartilhando a tela. só abri-la aqui de novo. Estão vendo aí? Sim. Então, boa noite a todos. Agradecer o convite aí da professora Lorete, professora Raquel, grandes amigas de longa data. Um grande abraço aí para todos que estão nos assistindo. Então, o tema que nos foi solicitado falar foi sobre pancreatite aguda causado por medicamentos. Nós vamos tentar trazer aqui para vocês as novidades mais importantes aí dentro desse tema, tá, gente? Então, gente, a pancreatite aguda medicamentosa já foi descrita há mais de sete décadas, praticamente, seis décadas, pelo Zion. Primeiro caso, uma pancreatite induzida por corticoide. Hoje, para vocês terem ideia, mais de 500 drogas são listadas como potenciais causas de pancreatite aguda. Embora, menos que 10% dessas mais de 500 drogas tenha comprovadamente, vocês vão ver pelos critérios, tenha uma comprovada etiologia na pancreatite aguda. Isso por quê? Porque as evidências hoje que nós dispomos são baseadas principalmente em relatos de casos, séries de casos, estudos, casos de controle, tá? Então, a incidência da pancreatite ainda é incomum na medicamentosa, mas ela parece estar aumentando, né? Até por causa da questão de polifarmácia. E, muitas vezes, vocês vão ver na prática clínica que é difícil se estabelecer uma relação causal entre uma droga e a ocorrência de pancreatite. Por quê? Porque, muitas vezes, esses pacientes, além de estar usando uma medicação que potencialmente causa pancreatite, eles têm outras causas subjacentes. Muitas vezes, são alcoolistas crônicos, muitas vezes, têm cálculo biliar, hipertriceridemia, etc. E, raramente, a pancreatite medicamentosa é acompanhada por evidência clínico-laboratorial de uma reação alérgica à droga. Então, é muito raro o paciente, junto com a pancreatite, ter osinofilia, atralgia, rastro cutâneo, etc. Entretanto, globalmente, de todas as causas de pancreatite, de 2% a 5% dos episódios, realmente, podem ser relacionados ao uso de medicação. Ou seja, a pancreatite medicamentosa é a terceira ou quarta causa de pancreatite aguda, de acordo com a série. Só é superada pelo uso abusivo de alvo, a etiologia biliar, em algumas séries, pela hipertriceridemia. e, novamente, eu ressalto aqui que as estimativas da frequência de pancreatite medicamentosa são muito variáveis. Por quê? Porque, muitas vezes, os doentes estão usando várias drogas que podem, eventualmente, causar pancreatite aguda. E, muitas vezes, eles têm mais de uma causa. Além da droga potencial, ele tem litias biliar, luz abusiva de álcool, etc. É importante lembrar que o fato dele ter uma outra causa não necessariamente exclui a droga como causa de pancreatite aguda. Muitas vezes, é muito comum isso hoje na pancreatologia, você ter várias causas conduzindo a uma pancreatite aguda ou pancreatite crônica. Então, muitas vezes, é difícil, realmente, a gente determinar se a droga é a causa verdadeira do episódio de pancreatite aguda. Nós vamos ver, no final, como lidar nesse contexto. Em termos de epidemiologia, quais são os grupos de maior risco de pancreatite aguda? Então, pacientes pediátricos, indiscutivelmente, eles têm maior taxa de pancreatite aguda medicamentosa comparada aos adultos. Isso é especialmente por quê? Porque as principais drogas que causam pancreatite aguda nas sérias, são usadas principalmente em pacientes pediátricos, que é, por exemplo, o ácido valpróico e as paraginases. São duas drogas muito usadas no tratamento de epilepsia e da leucemia da criança. Então, isso já, por si só, já aumenta muito a taxa de pancreatite em criança. E a pancreatite medicamentosa em criança é a segunda causa de pancreatite só superada pela etiologia biliar. Outro fator que aumenta o risco de pancreatite medicamentosa é a idade avançada. E aqui, sem dúvida nenhuma, a polifarmácia desempenha um papel fundamental. Um outro contexto que os infectologistas veem bastante, hoje até menos um pouco com a melhora do manejo da AIDS, do HIV, são pacientes com infecção avançada por HIV. Esses pacientes estão em risco, tanto, além das infecções que dão os imunodeprimidos, citomegalocriptosporídeo que dão pancreatite aguda, diversos antivirais, os inibidores usados, os inibidores virais usados no tratamento do HIV, boa parte deles ocasionam pancreatite aguda. E muitas vezes vocês vão ver que o mecanismo é hipertrigliceridemia e a doença inflamatória intestinal. Nós temos uma razoável experiência nesse contexto aqui da pancreatite ser mais frequente nesses pacientes, especialmente na doença de Crohn, medicamentosa. E aí tem muito papel as tiopurinas, o metronidazol, os próprios esteroides e, eventualmente, os aminos salicilados. Então, existe uma classificação da evidência. Quando que eu vou falar que uma droga realmente é causa definitiva de pancreatite aguda? Então, o primeiro fator que tem que ocorrer é a ocorrência da pancreatite durante o uso da droga. Isso é uma condição mínima, mas também você tem que excluir outras causas de pancreatite aguda nesse paciente. A pancreatite aguda tem que resolver com a retirada da droga. em alguns casos existe recorrência da pancreatite ao se reintroduzir a droga. Nós vamos discutir isso um pouquinho lá na frente, que normalmente a resposição não é realizada na prática clínica. Entretanto, se eventualmente você tiver esses quatro fatores, você fala isso é uma associação definitiva da droga com a pancreatite aguda. Nós falamos que é uma associação provável da pancreatite com a droga se o paciente apresenta as três primeiras situações e não apresentou ele não testou não apresentou recorrência da pancreatite ao se reintroduzir a droga. E a evidência mais, vamos dizer, menos robusta é a possível, que é simplesmente a ocorrência de pancreatite aguda durante o uso de uma determinada droga suspeita. Então, nós dissemos que é uma associação possível, uma evidência bastante fraca. Então, a classificação mais utilizada na prática clínica da pancreatite induzida por drogas é a do Badalove, de 2007. Ele divide a relação da droga com a pancreatite em quatro classes, classe 1, 2, 3 e 4. A classe 1 e 2 realmente é onde se agrupa as drogas mais consistentemente relacionada com a ocorrência de pancreatite aguda. Então, a classe 1 divide um A e um B. O que é um A? É quando você tem pelo menos um relato de caso com evidência de reexposição à droga que desencadeou outro episódio de pancreatite aguda. E também você excluiu qualquer outra causa evidente de pancreatite aguda. Então, é evidência, sem dúvida nenhuma, mais forte da associação de pancreatite da droga com pancreatite aguda. O grupo 1B é parecido com o grupo 1A, só que não se excluiu outras causas possíveis. Na classe 2, nós temos pelo menos quatro relatos de casos na literatura, mas com um período de latência consistente, ou seja, do início da droga ocorrência de pancreatite aguda, existe um período de latência razoavelmente consistente para ocasionar pancreatite aguda em pelo menos 75% dos casos e sem reexposição à droga. Na classe 3 e 4, que são as evidências menos robustas, na classe 3 tem pelo menos dois relatos de casos, mas nenhuma consistência, nenhum período de latência consistente, ou seja, você vai ter casos com mês, casos com ano, e etc. E muito menos reexposição à droga ocasionando pancreatite aguda. E a droga classe 4 é aquela que tem menos robustez, você tem pelo menos um relato de casos, mas sem qualquer dado de reexposição à droga ou período de latência consistente. Então, na prática clínica, gente, isso aqui se utiliza até hoje, é o chamado score de associação de naranjo. Olha só, três décadas que foi publicado isso, mas isso você permite avaliar a probabilidade da associação de uma droga com determinado evento adverso. E aqui, para nós, é usado na pancreatite aguda. Então, são dez critérios, e esses critérios são classificados como sim, não, ou desconhecido, e eles são pontuados com pontos positivos ou negativos. E você vai somar esses dez critérios e verificar a pontuação total. Observe que alguns têm um ponto positivo, até uma pontuação alta, por exemplo, a pancreatite, ela apareceu após a droga suspeita ser administrada? Se sim, o doente desenvolveu a pancreatite quando ele estava tomando determinada droga, ele leva dois pontos. Mas, por exemplo, há causas alternativas outras que a droga que poderiam por si próprio ter causado a reação. Por exemplo, o paciente tem cálculo biliar, se tem, ele perde um ponto. Olha que interessante. E assim por diante. Você soma esses dez critérios e se ele tiver mais de oito critérios, existe uma associação definitiva da droga com a pancreatite aguda. Se ele tiver entre cinco e oito, é muito provável que essa droga tenha ocasionado pancreatite aguda. Então, nesses dois contextos, é temeroso você retornar com a droga para o paciente. A gente fala que é uma associação possível, uma associação bem menos robusta, quando tem um a quatro pontos. E, praticamente, ela é extremamente duvidosa se ele tiver zero ponto nesse contexto. Então, isso é uma... vale a pena a gente ter isso no consultório, ou no hospital que você trabalha, para você realmente pontuar naqueles casos que você suspeita de uma pancreatite relacionada à droga. Então, não vou falar as diversas drogas e associações, mas só para vocês terem uma ideia, as drogas com associação definitiva com pancreatite aguda. Ou seja, que indiscutivelmente existe uma relação entre o uso da droga e a ocorrência da pancreatite aguda. Então, olha só, a terapia para AIDS, os inibidores da transcriptase reversa, diversos antimicrobianos, tetraciclina, sulfotrimetropin, metronidazol, diuréticos de alça, hidroclorotiazida. Nós já comentamos as drogas utilizadas no manejo da doença inflamatória intestinal, os aminosalicilatos, as teopurinas, os imunossupressores, incluindo os esteroides, mas a heliosparaginase, a criança, a leucemia, os antidrogas neuropsiquiátricas, anticonvulsivantes ou usados para tratamento de cefaleia, etc., como o ácido valcroico, a clozapina, uma droga psiquiátrica, e outras drogas, como, por exemplo, o progofol, as estatinas, a tamoxicina, e eu chamo a atenção aqui, gente, para a pancreatite cada vez mais descrita pelo uso da cannabis. Nós vamos falar um pouquinho disso mais adiante. E como que uma droga pode ocasionar injúria pancreática? Então, tem vários mecanismos da lesão pancreática com o uso da droga, né? Então, um dos mecanismos mais comuns é uma reação idiosincrática por hipersensibilidade, tá? Esse mecanismo de toxicidade direta da droga é bem menos comum. Nós podemos ter uma disfunção do esfínter de ódio, um espasmo de cinto de ódio, por exemplo, ser muito descrito pelos opioides. Nós podemos ter alterações metabólicas ocasionadas pela droga, por exemplo, as hipertricliceridemias. Nós vamos mostrar uma série de drogas ocasionando hipertricliceridemia. Nós podemos ter trombose microvascular no leito pancreático, nos vasos que irrigam o pâncreas. Isso pode ocorrer, por exemplo, com os estrogênios ou os indutores da ovulação. Nós podemos ter uma obstrução do ducto pancreático biliar, por exemplo, com inibidores da enzima conversora da angiotensina, que vão aumentar a bradicinina e isso pode dar um edema do ducto pancreático. Ou o uso de antiinflamatórios não esteroides, bloqueando a síntese de prostaglandinas. Então, são os principais mecanismos. Então, dissecando um pouquinho mais, quando que eu vou pensar, então, numa reação idiosincrática à droga? Então, esse, indiscutivelmente, é o mecanismo mais frequente da pancreatite aguda. Mas olha que o problema dele. É imprevisível, não tem como você prever. Independe da dose. Então, não adianta você iniciar com uma dose menor, achando que vai diminuir a chance que, se tiver que ocorrer, vai ocorrer. Mas tem uma baixa incidência. Pelo fato de ser imprevisível independente da dose, é muito difícil você reproduzir isso em modelos animais. Esse tipo de reação tem um período de latência variável. Vocês vão ver que isso é bastante interessante. Cada droga tem mais ou menos um período de latência. Ele pode ser curto, por exemplo, com menos de 24 horas, até um dia. Ele pode ser intermediário entre o início da droga e o desenvolvimento de pancreatite vai de 1 a 30 dias e um período de latência longo, com mais de 30 dias depois de iniciada a droga. Essa reação idiosincrática, ela pode ser uma reação de hipersensibilidade, aqui o diagnóstico fica bem mais fácil, ou pode ser acúmulo, por acúmulo de metabólicos ou substâncias intermediárias tóxicas. Aqui pode ser um pouquinho mais difícil o diagnóstico. Então, vamos ver a primeira situação, que a gente vê bastante isso na prática clínica. Quem cuida principalmente de doença inflamatória intestinal. Então, uma reação idiosincrática à droga por reação de hipersensibilidade. Aqui, gente, é muito típico. O período de latência, você inicia a droga e ela vai ter os sintomas de pancreatite dentro de uma a oito semanas no máximo após o início da droga. Muitas vezes pode ocorrer, não é tão comum, mas pode ocorrer, eu já vi alguns casos, o doente desenvolve febre junto, dor articular, às vezes, rastrocutânea e até auxinofilia. E é interessante, se você tem dúvidas se aquela droga ocasionou pancreatite, ou se o paciente não foi diagnosticado como pancreatite por droga e ele volta a usar a droga depois que resolve os sintomas, o próximo episódio de pancreatite é extremamente rápido. Ele ocorre dentro de um a três dias da reexposição à droga. Então, os exemplos melhores dessa droga são as tiopurinas, os inibidores da enzima conversora da angiotensina, os aminosalicilatos, sulfonamidas e os antibióticos, metronidazol e tetraciclina. Nós temos uma experiência bastante razoável com a azitioprina. Nós até publicamos isso em uma série de pacientes. Quando a reação idiosincrática é por acúmulo de metabólicos ou intermediário tóxico, a coisa se torna um pouquinho mais complicado o diagnóstico. Por quê? Porque a latência dos sintomas pode ser de meses até anos. aqui, gente, o que vai direcionar a ocorrência de pancreatite parece ser o acúmulo de metabólicos tóxicos ao longo dos meses ou anos de exposição à droga. E outro problema difícil é o seguinte, se eventualmente o doente não foi diagnosticado com pancreatite por droga e ele é reesposto a essa droga, o período de latência até um novo episódio de pancreatite vai ser muito mais longo, não vai ser tão imediato igual aquele por mecanismo de hipersensibilidade. Exemplos clássicos de pancreatite por acúmulo de metabólicos tóxicos. Ácido valproico, o DDI usado no tratamento do HIV, a nevirapine usada no tratamento do HIV e as drogas que ocasionam hipertrigliceridemia, estrogênios, isotretinoína e mesmo os diuréticos tiazíticos. Então, uma série de drogas, o metabólico tóxico acumulado é o triclicerid, então, nós incluímos aqui o tamoxifeno, os antipsicóticos como clozapina, olanzapina, quetiapina, beta-bloqueadores, inibidores da protease e etc. Então, a ocorrência vai demorar meses ou até anos. Outros mecanismos mais raros que nós comentamos. Então, o angiodema é localizado no ducto pancreático principal. Obstrui o ducto, isso ocorre tipicamente com os inibidores da ECA, o mais relacionado ao inalaprio, mas todos os inibidores da ECA podem ocasionar isso. E o mecanismo mais aceito é que essas drogas reduzem a declaração da bradicinina e dano o edema pancreático, o ducto pancreático. A constrição do extintor dióde pode ocorrer com os opióides ou com os macrolídeos, com a eritromicina, que tem um efeito procinético. Obstrução do ducto pancreático, são dois grupos de drogas. Basicamente, os antiinflamatórios não esteroides, através de inibição de prostaglandina, isso é muito interessante, gente, o antiinflamatório pode ocasionar pancreatite aguda, é raro, e ao mesmo tempo ele pode prevenir pancreatite aguda, por exemplo, pós-CPR-E, quando a gente usa o supositório de indometacina ou de diclofenato. Ou a ceftriaxone formando a chamada pseudolitise. Isso é mais comum em crianças usando altas doses de ceftriaxone. O efeito tóxico direto de uma droga é muito mais raro, e a ocorrência de pancreatite é quase imediata, em geral, é por overdose. E o clássico, por exemplo, é a intoxicação voluntária ou involuntária pela seta aminofén, que além de hepatite fulminante, pode ocasionar pancreatite aguda. Então, o período de latência que nós descrevemos, né, gente? A latência curta é menor que 24 horas, intermediária 1 ou 30 dias entre o início da droga e ocorrência da pancreatite, e a latência é longo, maior que 30 dias. Olha que interessante, então. Algumas drogas dão pancreatite aguda dentro de 24 horas do início. Então, por exemplo, codeína, propofol, eritromicina e o acetaminofén em altas doses, tá? Outras é um período mais intermediário, tá? De 1 a 30 dias. Então, por exemplo, os aminosalicilatos, as tiocurinas, a clozapina, heliasparaginase, etc. E outros vão demorar de 30 dias ou a mais, até anos, né? E aqui a gente inclui os estrógenos, o tamoxifem, o ácido valproide, a clorotiazida, e etc. Então, isso é muito interessante. Cada droga tem mais ou menos um período de latência aí entre o início da droga e a ocorrência de pancreatite aguda. Logicamente que ninguém vai decorar as drogas, né? A gente tem que ter noção e na dúvida vai procurar a tabela se a droga está relacionada. Então, a pancreatite, agora eu vou falar de alguns contextos mais comuns de pancreatite induzida por droga, que são os mais frequentes. Então, as induzidas por tiopurina, a azotioprina. Então, a ocorrência em 2 a 7%, na nossa série foi 6%. O tempo de início da pancreatite até a ocorrência, o tempo de início da pancreatite, ao início da azotioprina, em média, 3 semanas, mas varia de 1 até 8 semanas, tá? Felizmente, gente, nós não tivemos nenhum caso de pancreatite grave em nossa série. Nessa série, também, a maioria dos doentes com curso leve da doença. O paciente tendo alta dentro de 5 dias. Ela é mais comum na doença de Crohn, em relação à colíquia de ser ativa, é mais comum no sexo feminino e pacientes tabagistas, aumenta muito o risco de pancreatite aguda por azotioprina. Um grupo importante, bastante discutido na literatura, é a pancreatite aguda induzida por drogas antidiabetogênicas, em particular a terapia baseada em incretina. Isso foi relatado, uma série de casos, tanto que o FDA em 2010 emitiu um alerta para possível pancreatite induzida por essas terapias baseadas em incretina e diabetes tipo 2. É muito controverso isso. Eu trouxe para vocês a meta-análise mais recente que nós temos publicado, avaliando pacientes diabéticos com doenças cardiovasculares, uma série de casos. E qual foi a conclusão central dessa meta-análise? ela mostrou em particular uma associação significante entre pancreatite e os inibidores da DPP-4, mas não mostrou uma associação significante com os agonistas do receptor da GLP-1, que é o victose e etc. Então, nessa revisão sistemática, a maior associação foi com os inibidores da DPP-4 do que com os agonistas da GLP-1. Isso aqui eu acho que é uma coisa que todo mundo tem que estar atento, gente, tem sido cada vez mais descrito essa revisão sistemática aqui do pâncreas, já chamava atenção da pancreatite induzida por cannabis, tá? Então, eles avaliaram 26 casos, como norma, né? A maioria dos pacientes eram homens, né? Por causa do cannabis, né? E, interessante, a pancreatite aguda nesses 26 casos, na imensa maioria dos pacientes, correlacionou com o aumento do uso da cannabis. Então, é daqueles usuários crônicos que em determinado período aumentou o consumo de cannabis. E, mais de metade dos pacientes foi documentado pancreatite recorrente com a reexposição ao cannabis por esses pacientes. E, por outro lado, em 13 casos, eles conseguiram documentar que nenhum episódio de pancreatite adicional ocorreu após cessar o uso de cannabis. Então, os autores dessa revisão, são os autores bastante, que investigam bastante doenças pancreáticas, né? Eles concluíram que a cannabis é, sim, um fator de risco para pancreatite aguda e pancreatite aguda recorrente, ocorrendo especialmente em pacientes abaixo de 35 anos de idade. Então, para esses autores, todo paciente com pancreatite aguda idiopática deve ser rastreado para o uso de cannabis. Lembrar, gente, que um subgrupo de pacientes, essa outra revisão sistemática publicada, de pancreatite induzida por drogas que induzem hipertrigliceridemia, tá? Então, eles reviram 76 casos na literatura, com 25 medicamentos. A maioria dos doentes com pancreatite leve amadurada, mas, ó, três casos fatais por tamoxifeno, um quimioterápico e por quetiapino antipsicótico. Então, as drogas mais associadas à pancreatite induzindo hipertrigliceridemia nessa revisão sistemática foi o clomifeno, indutor de ovulação, estrogênios, nadolol, tamoxifeno, quer dizer, drogas do dia a dia, furosemida, os endoscopistas, propofol, isotretinoína, muito usado pelos dermatologistas, e os antipsicóticos, olanzapina e quetiapina, e o ritonavírus usado muito no tratamento do HIV. E essa eu acho que é a última droga que eu quero chamar a atenção de vocês, gente, também vem cada vez mais sendo descrita, é pancreatite aguda associada com a administração intravenosa de propofol, tá? Então, uma revisão sistemática do pessoal da Mayo Clinic, que eles avaliaram 21 pacientes com pancreatite possivelmente associada a propofol. O que que eles observaram? Dos 21 casos, gente, só 4 pacientes tinham nível de triglicéride acima de 1.000. Então, quer dizer, existe um subgrupo de doentes que fazem hipertricedemia com propofol, mas a maioria dos doentes com pancreatite com propofol não é por hipertricedemia. Muito importante, olha só, a idade dos doentes média de 35 anos, mas variou de 4 até 77 anos. E, ó, pancreatite grave em 20% dos doentes, tá? Mortalidade de 15%, quer dizer, uma mortalidade muito alta. E, pela classificação, pela escala de naranjo, aquela escala que eu falei que é a mais usada na prática clínica, 90% dos pacientes preencheram um critério de probabilidade de pancreatite provável pelo propofol, quer dizer, uma forte associação. Então, esses autores, e ela é muito precoce, tá, gente? Em geral, um, dois dias do uso do propofol, o doente já está com dor abdominal. Então, a pancreatite induzida com propofol tem uma relação causal provável, quer dizer, forte, e a evidência apoia a classe 1B, aquilo que eu mostrei para vocês de Badalove. A hipertensiridemia não é o único mecanismo, vocês viram, pelo qual o propofol provoca pancreatite aguda. Não se sabe quais são os outros mecanismos. Importante, ela foi grave em 20% dos pacientes, com uma mortalidade de 15%. Então, gente, se vocês comparam com a mortalidade global da pancreatite aguda de 5%, com a mortalidade de 15%, é extremamente elevado. E esse é o estudo mais recente que eu trouxe para vocês, de uma revisão sistemática húngara de 1.060 casos de pancreatite induzida por drogas, publicada no Gastroenterology. O que eu chamo a atenção dos senhores? As drogas mais comuns. Olha só por que a criança é mais afetada por que a pancreatite por droga em criança é a segunda causa. Ácido valproico e heliosparaginase foram as drogas mais frequentemente associadas à pancreatite aguda. Mas nós tivemos o segundo grupo de drogas usadas no tratamento da DI, mesalazina e azotioprina, gente. Outras drogas menos comuns, mas bem descritas. As quinolonas, prednisono, os antipsicóticos, holanzapina, e chama a atenção aqui para a cannabis, tá, gente? Então, não esquecer dessa possibilidade. Ela foi... Ela não teve praticamente nenhuma diferença em termos da ocorrência em ambos gêneros. A gravidade dela nessa revisão sistemática, 20% dos pacientes com pancreatite aguda grave, então, realmente, são formas muitas vezes graves. E olha a mortalidade global de 8,7%, uma mortalidade significativa. Então, eles compararam a pancreatite por droga em termos de severidade e mortalidade com todas as demais causas de um coorte da Hungria, um coorte retrospectivo. O que que eles observaram, gente? Então, a pancreatite aguda induzida por droga, seja o primeiro episódio ou o segundo episódio, então, globalmente, ela foi grave em 18,5% dos pacientes. Foi significantemente maior do que a gravidade do que praticamente todas as outras etiologias da pancreatite aguda. E mais importante, a mortalidade global da pancreatite induzida por droga, 7,30%, também maior do que as outras, praticamente do que todas as outras etiologias de pancreatite aguda. Então, guardar a noção que a pancreatite aguda por droga pode ser uma condição grave e de mortalidade significativa. Então, tem algum dado clínico como que esses doentes apresentam no pronto-socorro? Então, infelizmente, ela não tem nenhum aspecto clínico distintivo. Se você não pensar nessa possibilidade, nós não vamos fazer o diagnóstico, tá? Não existe, infelizmente, nenhum teste específico que estabeleça o diagnóstico de pancreatite medicamentosa. Lembrando, gente, que é importante excluir outras causas comuns de pancreatite aguda. Então, nós temos que ter uma boa história e um índice de suspeita. Lembrando que o tempo de aparecimento da pancreatite com a droga vai variar. Pode ser dentro de semanas após o início da droga, quando ela se deve uma reação que vocês viram lá de hipersensibilidade, que raramente vai estar presente artralgia, racha cutânea. Não esperar isso para diagnosticar. E, mais comumente, vai demorar meses do uso da droga, que o mecanismo é aquele acúmulo crônico de metabólicos tóxicos. Como que eu trato? Eu vou retirar a possível droga causadora, eu vou fazer o tratamento clássico da pancreatite aguda com hidratação, analgesia, nutrição e etc. A maioria dos doentes vai ter uma resolução bem rápida, de dois a cinco dias. Sempre surge aquela pergunta, será que eu posso retornar com uma dose menor? Não existe essa recomendação geral na literatura para isso. Entretanto, se vocês forem fazer, se a droga é fundamental, vocês vão ver, o episódio pancreatite do doente foi leve, aí sim, vocês podem fazer um redesafio com a droga, uma reintrodução da droga, desde que o paciente esteja de acordo com isso e o comitê de ética institucional libere, se a droga for crucial de uso. E nesse caso, o que essa meta-análise do Ungra mostrou? Se você usar uma dose menor, isso diminui muito a chance do doente ter uma pancreatite grave na reexposição. Então, é aquilo que eu comentei. O prognóstico, então, será que algumas medicações específicas causam pancreatite mais grave? Parece que sim, tá, gente? Por exemplo, a heliasparaginase, os corticosteroides e o propofol, por exemplo, parece ocasionar pancreatite mais grave, por exemplo, que outras drogas, tá? O prognóstico global geralmente é bom. Entretanto, essas pancreatites, como vocês viram, têm uma maior frequência de pancreatite aguda grave. Então, consequentemente, a morbidade, a permanência hospitalar e a mortalidade é maior comparada a outras causas de pancreatite aguda. Então, isso eu acho que é o algoritmo prático no dia a dia para nós abordarmos o paciente com pancreatite aguda para ver se uma determinada droga pode ou não ser relacionada àquele episódio de pancreatite aguda. Então, o primeiro passo é fazer o diagnóstico de uma pancreatite aguda. Então, são aqueles três critérios do Colégio Americano de Gastroenterologia, uma dor abdominal típica, uma elevação da milase e ou lipase acima de três vezes o limite superior da normalidade e ou uma imagem incompatível com pancreatite aguda. O doente tem dois desses três critérios se estabelece o diagnóstico de pancreatite aguda. Então, o primeiro passo é eliminar as causas mais comuns. O uso abusivo de álcool, o doente portatena a primeira apresentação de uma pancreatite alcoólica, ou cálculos biliares. Se houver a presença de qualquer um desses dois, provavelmente esse paciente tem uma pancreatite crônica alcoólica que está agudizando ou uma pancreatite aguda biliar. Entretanto, ele não tem essas duas possíveis etiologias. Vou avaliar os níveis céricos de cálcio e de triglicérides. Se o cálcio total está acima de 12 miligramas por decilitro ou triglicérides acima de mil, você faz o diagnóstico de pancreatite aguda metabólica. Entretanto, essa avaliação foi negativa. Aí eu vou excluir uma causa de obstrução do ducto pancreático. Por exemplo, o IPML, um tumor de ducto pancreático, né? Ou, eventualmente, uma pancreatite autoimune. Se eu excluir isso, se eu fiz esse diagnóstico, eu vou tratar especificamente. Se eu excluir, eu vou para... Se tem droga, aí sim, eu vou avaliar. Tenho droga listada como possível causa de pancreatite aguda. Então, vocês vão olhar na tabela. Essa tabela é disponível em diversos sites, né? Essa tabela com drogas, inclusive no EMS, que ninguém vai guardar 500 drogas relacionadas à pancreatite aguda. Se essa droga não está relacionada à pancreatite aguda, você vai pesquisar outras causas raras de pancreatite aguda. Não, essa droga está na relação de droga provável ou possível relacionada à pancreatite aguda. Aí sim, você vai usar aquela escala de naranjo, tá? Se essa escala mostrou que a droga pode estar envolvida, você vai avaliar. Então, você chegou à conclusão que a associação é definitiva ou provável. Então, você vai analisar. A droga pode ser retirada? Se você chegar à conclusão que não, você vai tentar substituir essa droga por outra droga de classe diferente. Então, por exemplo, se ele fez uma pancreatite aguda por síndoastatina e o doente não tem outra droga que possa substituir uma estatina, você pode tentar retornar uma outra estatina em baixa dose se não puder tirar essa classe de droga. Entretanto, você retirou a droga e houve resolução dos sintomas. Aí, você vai avaliar se houve ou não resolução dos sintomas. Se é despeito da retirada da droga, por exemplo, algum tempo depois ele volta a ter pancreatite, obviamente que essa medicação não é a causa da pancreatite aguda. Você vai ter que pesquisar novamente outras causas. Entretanto, você retirou a droga e houve resolução da pancreatite aguda, o paciente não teve novos episódios, você vai falar que provavelmente isso é uma pancreatite aguda medicamentosa. E aí, chega aquele ponto final da reintrodução da droga, se devo ou não reintroduzir. se não houver outra droga que o doente possa usar para substituir essa droga, você vai discutir com o paciente, expor os riscos da pancreatite, pedir uma autorização do comitê de ética e do paciente e se for reintroduzir, você chegou à conclusão que realmente é crucial a reintrodução da droga. Você vai usar uma dose menor do que aquela que ocasionou pancreatite aguda. Se eventualmente os sintomas recorrerem, aí sim você fala que ele tem um diagnóstico de pancreatite aguda medicamentosa definitiva. Mas na prática clínica, a maioria das vezes, nós vamos parar nesse ponto, uma pancreatite aguda provável medicamentosa. Então, as mensagens que eu queria deixar para os senhores para casa é que várias drogas são ligadas ao desenvolvimento de pancreatite aguda, mas o risco é baixo, tá, gente? Globalmente, o risco é muito baixo. Então, se a droga é benéfica para o paciente, não tem que ter medo de usar a droga. A pancreatite associada por droga é mais comum em crianças, idosos, pela questão da polifarmácia, pacientes HIV positivo e naqueles com doença inflamatória intestinal ou pacientes recebendo imunomodulador. Os pacientes que aparentemente têm uma pancreatite aguda induzida por droga mesmo assim. Você acha que é induzido por droga, mas vamos excluir aquelas outras causas mais frequentes de pancreatite aguda antes de você realmente rotular o paciente com pancreatite medicamentosa. A pancreatite associada à droga pode ocorrer, então, lembrar, logo no início do uso da medicação, vocês viram que tem drogas que dão pancreatite extremamente rápida, dentro de um, dois dias, outras que demoram entre um a trinta dias e outras que vão demorar mais de trinta dias. E lembrar que, no contexto de uma possível pancreatite aguda medicamentosa, a reintrodução da droga só será ética se o mesmo tratamento for crítico para a saúde do paciente. E, nesse caso, gente, reintroduzir uma dose menor que aquela que ocasionou o episódio inicial da pancreatite aguda. Porque, se o doente vier a ter uma pancreatite aguda, a chance dele ter uma forma leve é muito maior do que se você reintroduzir a mesma dose inicial que ocasionou pancreatite aguda. Então, muito obrigado a vocês pela atenção e agora estou à disposição para os eventuais perguntas, comentários. Excelente, Júlio. agradeço muito a excelente, a brilhante aula. Já temos algumas perguntas e uma delas é da nossa amiga Eloá e que pensou a mesma, teve a mesma dúvida que eu. Ela está perguntando assim, pacientes usando azatioprina assintomático que em exames de controle apresentam elevação dos níveis de amilágio e lipase. Aí faz o exame de imagem e nenhuma alteração. Vamos considerar pancreatite aguda devemos retirar a droga? E eu amplio a pergunta da Eloá não somente no uso da azatioprina, porque volta e meia nós recebemos pacientes que vêm por elevação de amilase e lipase isolada, sem macromilasemias, sem alteração de imagem e está usando uma série de medicamentos. sem dor e sem alteração de imagem. Excelente pergunta. Minha querida Eloá, um beijão para você, saudade de vocês. Então, assim, infelizmente, a monitorização comilase e lipase não é preditiva da ocorrência de pancreatite aguda pelas tilpurinas. Embora o SUS exija isso, infelizmente, esses doentes, você não tem como prever a ocorrência de pancreatite e o fato de elevar a amilase não é preditivo da ocorrência de pancreatite. Se o doente está assintomático, você pode manter o uso de azitioprina. A maioria, a imensa maioria desses doentes não vão ter pancreatite aguda. Se você falar é possível que haja uma lesão a nível celular da célula assinária, é até possível, mas isso não é preditivo de pancreatite aguda e lembrando que a pancreatite por azitioprina é um mecanismo de hipersensibilidade. Ela vai ocorrer quando é para ocorrer, no máximo de oito semanas a doze semanas. Não ocorreu nesse período, ela não vai ocorrer mais. Excelente. Júlio, o que você acha que está acontecendo com os pacientes internados com covid grave que estão recebendo propofol, corticoide ao mesmo tempo e estão, a gente não tem uma avaliação nem sabemos se ele está tendo dor porque estão todos eles sedados e nem uma avaliação por imagem. Você acha que a gente teria que ter uma preocupação ou não? Tem outras situações mais importantes. A própria covid-19 grave, ela tem sido associada com pancreatite aguda. É interessante, teve um estudo recente que analisou a ocorrência de pancreatite aguda durante a covid. Olha que interessante, a imensa maioria dos pacientes tinham pancreatite aguda idiopática. Nenhuma causa identificável. Então, provavelmente, é o vírus de alguma forma como outros vírus. Nós não temos como analisar o parênteses pancreáticos desses pacientes, mas provavelmente é o vírus, seja por isquemia, eventos trombóticos, microtrombose em pâncreas, ocasionando pancreatite aguda. Então, a pancreatite por si só já pode ocorrer nesses pacientes. Eu acho que, assim, esses doentes precisam estar sedados, precisam usar corticoide, então tem que usar a droga. Mas, por exemplo, se o doente tem um choque refratário, se tem uma falência sistêmica de difícil, melhora, uma falência pulmonar ou uma falência renal de difícil, melhora, ou eles fazem hiperlipazemia ou hiperamilazemia significativa, acima de três vezes o limite superior. Sem uma explicação razoável, esses doentes têm que ter sim uma avaliação de imagem porque esses doentes obviamente vão fazer pancreatite aguda entre aspas em dolor. eles estão sedados profundamente e não vão expressar a dor. Então, eles podem, sim, fazer pancreatite aguda. Então, eu acho que é válido. E monitorar o triglicéride aí, se eles estão em uso a longo prazo de Propofol, monitorar minimamente o triglicéride desses pacientes também. Eu acho que sim. Mas, o doente com COVID... Então, lembrar que o doente com COVID-19 por si só já é um doente mais grave, qual que vai ser o indício de pancreatite nesses doentes? Uma falência sistêmica que a própria COVID pode dar, mas de difícil controle. Uma hiperamilazemia ou hiperlipazemia, isso eu acho que tem que dosar nesses doentes graves de rotina porque a pancreatite vai ser em dolor se os doentes estão entubados, ventilados mecanicamente. Então, eu acho que isso é uma norma de cuidado. Do mesmo jeito que avalia o fígado, tem que avaliar o pâncreas nesses doentes. Perfeito. Doutora Lorete, eu não sei como é que nós estamos de tempo na nossa previsão. Eu estou deixando aberta a perguntas, por favor. Aqui tem uma pergunta do... Diga. Eu acho o seguinte, que é fantástica essa aula. Eu acho que nós poderemos responder durante mais cinco, dez minutos, se o Júlio permitir, porque está muito bom, está todo mundo interessadíssimo. Depois eu encerro, Raquel. Muito obrigada. Acho que uma ou duas perguntas pode ser. Tem uma pergunta. O Júlio salientou bastante a importância da polifarmácia e estão perguntando exatamente sobre isso, se o uso da polifarmácia, se o paciente usando polifarmácia apresenta uma pancreatite aguda idiopática com a conduta em relação aos medicamentos. Suspende os mais suspeitos? É. Aí eu acho que você vai ter que trabalhar numa equipe multidisciplinar. Exatamente. Você vai primeiro avaliar as drogas mais prováveis, que mais forte a evidência tem com pancreatite aguda. E você vai trabalhar com os profissionais da área para ver se essas drogas podem ser substituídas. porque, infelizmente, se esse doente está em polifarmácia, ele tem várias comorbidades. O redesafio com a droga, a reintrodução da droga vai ser inaceitável. O risco para esse doente é muito grave. Um dos fatores que aumenta a mortalidade da pancreatite é exatamente a comorbidade. Se o doente tem uma comorbidade grave, subjacente, o risco é muito grande. Então, se ele escapou desse primeiro episódio de droga e é uma pancreatite, você chegou à conclusão idiopática. Ele usa drogas relacionadas à pancreatite aguda. Você vai ver essas drogas mais fortemente associadas e conversar com os profissionais das áreas para ver como nós podemos substituir essas drogas. Você não vai ter como definir qual a droga mais provável, se ele tem várias drogas mais associadas. é isso que a clínica... É por isso que a clínica é bonita, mas é difícil. Aí você vai ter que realmente trabalhar com os outros colegas e acaba sendo um pouquinho tentativa e erro, que na maioria das vezes vai dar certo. Na imensa maioria das vezes vai dar certo. Você vai ver as drogas mais prováveis e, nesse caso, retirá-las e ver com colegas. Pode ser retirada, como nós podemos substituir. Hoje melhorou muito com uma multitude de drogas, de classes diferentes que têm efeitos parecidos. Isso é bem possível de ser realizado. Ok, Raquel. Podemos encerrar, então? Com certeza. Eu não gostaria de encerrar, mas... Também não. Eu acho que isso é como diz, não é? No mineiro, a gente vai prozeando, 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 e vai se entender. Mas eu acho, o professor Júlio, que foi excelente sua apresentação, magnífica, todo mundo que estou vendo pelo chat e os elogios aí. E eu acho, não é, Raquel, que nós juntas escolhemos bem, não é? Porque quando eu falei para a Raquel que eu queria colocar esse tema, como sou clínica, eu acho que valeu a sugestão e principalmente o conferencista. Então, eu queria chamar a atenção dos colegas pelo seguinte, quando se fala nessas doenças, a satioprina já soou no nosso ouvido, mas vejam, coisas simples, inibidores de ECA do cardiologista, diuréticos, os antipsicóticos, os antidepressivos, são drogas tão comuns que a gente, às vezes, não se atenta que possa dar alguma coisa. e mais ainda, nós temos muitas vezes que fazemos uma triagem para a parte de fígado, mas nós esquecemos do pâncreas, não é? Então, eu acho que valeu a pena a gente colocar mais alguma coisa. Então, eu já falei isso durante todos esses anos para vocês, anamnese farmacológica. Então, anamnese farmacológica não dá para ser pulada. Então, você está fazendo anamnese, você faz anamnese familiar, isso, 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 ginecológica, mas a farmacológica tem que saber o que está tomando, por que, quanto. Mas, mais ainda, o que parou de tomar, porque, às vezes, é isso que o Júlio falou, o indivíduo tomava um determinado medicamento até um certo tempo e, de repente, ele parou de tomar, mas o efeito metabólico continuou. Então, eu acho que é por isso que o clínico tem que ser assim, muito sagaz para não deixar passar essas nuances da anamnese farmacológica. E uma coisa que o Júlio falou é o seguinte, não deu certo com a medicação, troca de classe. Não adianta ficar, não é, insistindo na mesma possibilidade. Então, Júlio, de novo, agradeço muito, você nos deixou alerta para muitas coisas e a gente, então, espera vê-lo em breve e eu vou te dar um abraço virtual, inclusive, para a sua esposa, tá? Muito obrigado, Liga, para vocês também, um grande abraço para todos. Obrigada, Raquel. Muito obrigada. Raquel, muito obrigada, viu? Agradeço a participação aí de todos, em especial do Júlio, nossa, foi muito bom essa noite. Obrigado, Raquel, um beijão para todos. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.